6 horas 37 minutos e olha só, nossos dados pessoais não podem mais ser colocados públicos por empresas privadas ou por órgãos do governo. É que já está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. No mês passado foi criado o órgão que vai fiscalizar a aplicação da lei. Então vamos ver como fica o prazo de adequações das empresas. Você muito provavelmente já recebeu uma ligação de alguém oferecendo um produto ou serviço e deve ter se perguntado, onde essa pessoa conseguiu meu telefone? Pois a partir de agora o compartilhamento de bancos de dados com informações pessoais nossas fica cada vez mais difícil. É que já está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Dificulta muito esse mercado da comercialização de dados pessoais, porque quem estiver fazendo isso fora do que foi autorizado pelo proprietário dos dados, vai estar cometendo uma grave infração e a multa chega até a 50 milhões de reais. A lei, na verdade, já existe desde 2018. Entre seus fundamentos estão o respeito à privacidade e à inviolabilidade da intimidade. No entanto, só em agosto deste ano é que foi criada a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão responsável por implementar e fiscalizar a aplicação da lei. Porque não é porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter até agosto para poder aplicar multas, que o Poder Judiciário, por exemplo, já não pode utilizar a lei para punir alguém que tenha dado algum tipo de tratamento, de destinação errônea para aquilo que circula na internet, quanto a dados pessoais. Esse diretor da Associação Comercial e Empresarial do Estado comentou o processo de adequação das empresas às novas regras. Principalmente a mudança de cultura da organização, medidas administrativas, políticas, rever os dados que são tratados, esses dados estão de acordo com a lei. Então é um procedimento que leva tempo para ser adequado 100%, e com a vigência antecipada da lei pegou muitas empresas de calças curtas, ou seja, pegou aí muitas delas despreparadas, outras que haviam iniciado o projeto anteriormente à vigência da lei esperavam terminá-la até o final do ano, que era a data esperada num possível acordo do governo com o parlamento para que essa legislação entrasse em vigor. Para o professor, a lei é um avanço, mas o tema é sensível e exige constante aperfeiçoamento, além de controle por parte dos cidadãos. O que eu oriento é que os proprietários de dados, portanto nós cidadãos, temos essa atenção de cobrar de quem nós sabemos que está utilizando os nossos dados, isso é possível até mesmo por esse tipo de moléstia, a pessoa fica recebendo ligação, que tipo de dado ele pode ser informado? Todos que aquela outra empresa, aquele órgão público tenha coletado, e ele pode inclusive, portanto, pedir para que não utilize mais.